Afasta a perna aí, alonga lá em cima, pega a mão direita na esquerda, puxa pro lado, voltou, vai pro outro lado, alongou, junta as duas pernas, abraça a casa, alonga as costas. De novo, alonga lá na frente, agora vira a mão pra dentro, puxa pra cá na frente do rosto, beijo pra vocês, muito obrigado, valeu! Quando me chamar ali no palco, gritem bem alto, valeu rapaziada! Valeu, valeu! Mudou, mudou, mudou! Valeu, mudou! Muito, 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 muito! A brenda! Tchau, tchau! O que é a brenda? Tchau, tchau! Damos arigatô com essa mascarada! Merci!